Saindo de Campo Maior, agora a lacuna está enchendo Nossa, que tensão O Campo Maior gosta de fazer um cubo na lago Atenção, bombada Teve um ano que a gente passou que o seu lago em janeiro estava secona Estava Atenção, bombada Tanto de garça Que nem diz o digital sim Legal sim Legal sim Legal sim Calma Tanto de garça Atenção, lombada. Atenção, lombada. Atenção, lombada. Não dá a falta do depósito ali essa noite. Eu tenho que ir até essa noite. Então, lombada. Venha a direita em um ponto da Avenida Marechal Castela. Já tu� mirar? Oito horas e cinco minutos Deixamos para trás, você tem um campo maior Atenção, radar 60 134 quilômetros rodados Atenção, radar 60 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 Atenção, radar 70 O que é isso? Aqui tem chovido bem, parece que vai chover mais Desde aquele dia que a gente passou na vinda, estava chovendo bem A gente pode ir com outro dia, não sei